Ainda lembro o que passou Eu ou você em qualquer lugar Dizendo onde você for eu vou Quando eu perguntei Se você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste eu tava feliz E acabei acreditando em ir nos olhos E nem pensava em ter que esquecer você Agora vem você dizer amor Que eu errei com você E só assim podia entender O grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Tomei você dizer amor Eu não pude evitar Eu te dizendo Liga o som E apaga a luz E ainda lembro o que passou Eu ou você em qualquer lugar Dizendo onde você for eu vou E quando eu perguntei Eu ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste eu tava feliz E acabei acreditando em ir nos olhos Mas também pensava em ter que esquecer você Agora vem você dizer amor Eu errei com você Eu errei com você E só assim podia entender Que o grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Eu errei com você Nem você dizer amor E eu não pude evitar Eu errei com você E eu te dizendo Eu errei com você E apaga a luz E ainda lembro o que passou Ainda lembro o que passou Eu ou você em qualquer lugar Dizendo onde você for eu vou E quando eu pergo